O Fantástico Dessa Noite chega ao fim. No nosso site tem uma reportagem sobre a passagem da banda Hanson pelo Brasil e uma entrevista com um dos maiores ídolos do rock, Ozzy Osbourne, lançando o álbum aos 73 anos. Uma boa noite pra você, uma semana de paz. A gente se vê domingo que vem, no segundo turno das eleições. O programa vai começar bem mais cedo, gente, às 5 da tarde. Bom voto. Beijo grande. O Fantástico